Galera, estamos aqui nesse vídeo, não é pra falar de Homem-Aranha, ao mesmo tempo é Porque tá tudo girando em torno do Homem-Aranha ultimamente Só que estamos aqui pra falar de Thor 4, aquele filme épico de Thor Que vai acontecer, amor e trovão, que as pessoas tão meio que esquecendo, Daniele É tanto o Peter Parker pra lá, o Tommy Maguire pro outro lado Que, meu, tem um baita filme irado do Thor Que vai ser incrível e louco ao mesmo tempo E a galera tá quase nem aí Ele tá dormindo? Não tá não, tenho quase certeza que ele morreu E o melhor, amor, já começaram até as gravações do filme Já começaram, meu Pra quem não sabe, o filme vai se passar lá na Austrália Na casa do Chris Hemsworth, tá todo mundo lá Natalie Portman já chegou pra gravar, começou seus treinamentos, academia e tudo mais Tá todo mundo preparado Até mesmo o próprio Christian Bale está lá Até mesmo o próprio Christian Bale está lá Porque ele vai ser o vilão desse filme Então esse filme aqui não vai ser pouca coisa, ainda mais quando você saber do resto Se inscreve no canal, deixa o seu like Porque se liga só A atriz da Jane Foster, né, Natalie Portman Voltou pro universo da Marvel novamente Depois que provavelmente o diretor bosta que fez ela ser uma personagem horrível em Thor 2 Agora ela vai ser uma personagem da hora Porque ela falou que é o seguinte Thor 4 vai seguir o mesmo caminho de Thor e Narok Um filme super louco, retardado e divertido Tipo esse canal Só que o filme de Thor, Amor e Trovão, Thor 4 Não vai ser só Thor e não vai ser só a Thor Não, e nem a Valkyria Vai ser muito mais Porque vai ter vários outros personagens dos Vingadores dentro desse filme também A série da VandaVision que vai ser lançada ainda esse ano No Disney Plus que está chegando aí pertinho Vai dar pistas e meio que o rumo a que vai ser traçado na fase 4 E Thor 4 está dentro dessa fase E olha só Está super pertinho de Doutor Estranho Ou seja, quanto mais perto de Doutor Estranho que tem o título de uma loucura no multiverso Mais louco o filme vai ser Ou seja, Thor 4 vai ser uma loucura Nós temos que ir por aquele grande Pelo Anos do Demônio Anos? E sem falar que o primeiro filme da fase 4 Não vai ser VandaVision e nem Viúva Negra Não Na verdade foi Homem-Aranha 2 Que já deu umas pistinhas ali de multiverso, né amor? E com a Marvel é assim mesmo, né? A Marvel é assim mesmo O mistério pode ter mentido pra gente Enrolado em umas historinhas de multiverso Pode Mas quer dizer que tudo que está na Marvel Tudo Até mesmo uma pedrinha lá na PQP Lá Aquela pedrinha, quando chegar mais perto Vai virar o crazy do Quarteto Fantástico É basicamente isso Lembrou que eu existo agora? Agora é o seguinte No final de Ultimato Thor acaba indo com os Guardiões pro espaço Peter Kuehl não gostou muito Mas a galera curtiu porque pode ter briga com facas E bem afiadas, né? Devem se enfrentar pela honra da liderança Parece justo Isso foi uma arte manha Não quer dizer que Thor Pode acabar se passando no espaço Pode se passar no espaço Ou até mesmo pode se passar na Terra Ou até mesmo os dois lugares ao mesmo tempo Quem garante quanto tempo o Thor vai ficar com os Guardiões? Eles podem simplesmente É, Thor Vai vir ali Naquele buraquinho ali Joga o Thor pra fora da nave Eles fazem embora E o Thor fica na Terra mesmo Igual um idiota É Isso pode acontecer Eles deixaram uma tela em branco Pro Taekwotichi assumir A partir de então agora A história do Thor Não, não Nenhum dos dois vai esfaquear o outro Todo mundo entendeu De quem é o controle Isso porque é o seguinte A Valkyria já está confirmada em Thor 4 E ela vai estar na Terra Porque é o seguinte Asgard agora está na Terra E ela é a Rainha de Asgard E temos a Jane Foster Que até agora Nesse exato momento É uma incógnita Porque é o seguinte Pode acabar tendo duas Jane Foster Uma que com certeza Pode estar na Terra Que é a Jane Foster Que se relacionou com o Thor Lá em Thor 2 Que o Thor sente saudades Olha a Jane ali É, a Jane era Era uma antiga paixão minha E essa aí Pode acabar se tornando a Thor Ou não Essa aí pode simplesmente Estar lá perdida E esquecer ela Só que na verdade Pode acabar vindo uma outra Jane Foster De uma outra realidade Aonde naquela outra realidade Ela também é a Thor Ela conseguiu levantar o Mjolnir E aí sim Ela se torna a poderosa Thor Dentro do universo da Marvel Por causa dessa loucura No multiverso De várias brechas dimensionais Por causa da Wanda Que vai acontecer na série dela Sabem como é né Eu e a Jane não estamos mais namorando Então Essas coisas acontecem né E o mais legal É que a atriz Natalie Portman Já deu entrevista falando Que ela vai estar com câncer E ao mesmo tempo Vai ser a Thor Ou seja O arco A poderosa Thor dos quadrinhos Com certeza vai ser adaptado Que é o que todo fã queria né Todo fã queria E isso aumenta ainda mais O fato da poderosa Thor Ser de outra realidade Não só por causa de WandaVision Não só por causa dos stalls Por causa do Ultimato Ou por causa dessas coisas todas Não Não Isso ajuda ainda mais Que ela seja de outra realidade Por causa que o Mjolnir O Capitão América Teve que devolver lá Para o passado de volta Ou seja Na realidade atual No tempo atual Não existe mais o Mjolnir A reala destruiu ele E o Capitão América Teve que devolver ele lá Para o passado Para que ele pudesse Ser destruído novamente Ou seja É Com certeza esse Mjolnir Vai ser de uma outra realidade Que a Jane Foster virá Tá pronto Capitão A gente te espera aqui tá Em Thor 4 No multiverso Não vai ser Ah é a poderosa Thor De outra realidade Esse filme tá muito perto Do Dr. Estranho E quanto mais perto Mais louco vai ser Vai começar com WandaVision Vai ter a série do Loki Vai ter Homem-Aranha 2 E aí vai ter Thor 4 E aí vai ter Dr. Estranho 2 Só que é o seguinte Cara Só que é o seguinte Não é Um filme do Thor Sem Loki Não dá pra fazer Um filme do Thor sem Loki O próprio Tyco Atch Já deu entrevista Falando que o filme Vai ter o Loki Eu não quero interromper Na série dele O que vai acontecer O Loki vai destruir Os seguranças Os seguranças Que cuidam Do multiverso da Marvel Ele vai lá E vai cagar com tudo E ele vai voltar Pra realidade original Pro tempo original Ou seja Um Loki Mais pirado E surtado Que odeia muito o Thor Que é o Loki De Vingadores 1 De volta gritando Ô irmão Cravou a faca em mim Tínhamos 8 anos Na época Odeia todos os Vingadores E todos os heróis Exatamente E tá tendo rumores aí Que já que ele vai acabar Destruindo esse multiverso Todas essas multirealidades Por que não Ver várias versões diferentes Do Loki Na série dele Um Loki mulher Um Loki criança Um Loki cavalo Um Loki velho O Loki o Loki Então se isso acontecer Na série do Loki Quer dizer que A chance de a gente ver Vários Homem-Aranhas Em Homem-Aranha 3 Também pode acontecer Que loucura Só que é o seguinte E se o Thor Que já tava com depressão Em Ultimato Depois conversou com a sua mãe E chorou e tudo mais O que vai ser a cabeça Do Thor nesse filme Vai ter a Jane Foster O seu ex-amor Que na verdade Não vai ser mais O seu ex-amor Porque ela é de outra realidade Com os seus próprios poderes Vai falar assim Cara Como é que uma outra pessoa Tem o meu poder também A pessoa não me ama mais O meu irmão Que eu vi morrendo Agora tá vivo Pistolado louco na cabeça Ele não tem mais O seu povo Ele não tem mais O seu irmão Mas só que o seu irmão Tá ali de volta Ele não tem mais O seu amor Mas só que ela tá ali de volta Cara O Thor Vai passar por uns bons Estresses emocionais Nesse filme Só que é o seguinte O mais interessante ainda É que o filme dos Eternos Vai estrear antes de Thor 4 E os Eternos Já tem relações Com o Thor e o Odin Porque já foi mostrado Isso antes Dentro do universo da Marvel Relação deles com os Eternos E ainda mais Esse filme tem grande chance De ser cósmicos Isso porque a atriz Que faz a Valkyrie A Tessa Thompson Já falou com todas As suas palavras Que o vilão Nesse filme Vai ser intergaláctico E tem grande chance De ser o matador de deuses Exatamente interpretado Pelo Christian Bale Um baita De deuses O que que é esse cara? Explico depois Então é o seguinte Se o vilão é intergaláctico E pode acabar passando Várias coisas no espaço Também vai ter que acabar Passando várias coisas Aqui na Terra Porque Asgard está aqui E se ele quer matar a deusa Ele vai ter que vir pra Terra Pra matar o Thor Querendo ou não E querendo ou não O filme é do Thor né Exatamente Então os guardiões da galáxia Vão aparecer muito pouco Vão E ainda mais Não só isso Já te dou aqui Alguns meses Pra falarem que Doutor Estranho Também vai estar em Thor 4 Se ele vai estar em Homem-Aranha 3 Ele vai ter que estar em Thor 4 Justamente por causa do Loki E aí vai vir o filme Do Doutor Estranho 2 Que daí vai ser Vai ser uma loucura Ah sim Acesse aqui os outros dois vídeos Se inscreve no canal Deixa seu like Fala aí o que você está achando De Thor 4 Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau